Primeiro, é muito fácil de colocar, né? É mais fácil do que uma roupa, Yuri. Segundo, você vai ter um sofá com cara de novo sempre. E terceiro, fica bonito. Perfeito, você nem disse que é uma capa. E o que é legal, vai pra máquina. Vai pra máquina. Então se de repente, um pimentinha que tem aí na sua casa, um pimentinha que tem aí na sua casa, derruba ketchup, maionese, café, o lanche inteiro, não tem problema, coloca a capa na máquina. O legal da capa é isso. A pimenta é esse anjo que a gente tem em casa, né? Se cair alguma coisa, ketchup, vai pra máquina, tá perfeito de novo. Não é que ele derruba de propósito, não estamos falando isso, certo? Então vou dar um exemplo de preço no conjunto. Normalmente são três e dois lugares. Três e dois lugares. Nessa promoção de Natal, três vezes de 40 reais pros dois sofás. Então se você tem um sofá aí na praia que tá mais ou menos, não precisa comprar um sofá novo, compra uma capa nova. Aliás, compra várias, tem várias cores. Várias cores. E também você pode... Ah, um detalhe, tem gente que fala assim, Mas o meu sofá, eu mandei fazer, não tem capa padrão, como é que eu faço? Nós trabalhamos em cima das medidas e a gente trabalha em cima do seu sofá, não importa o modelo e o tamanho. Isso é bacana, fica sempre com cara de sofá lindo, maravilhoso e novo. Fábrica das Capas. Shopping Eldorado, Aricanduva, Golden, São Bernardo, no Fashion Brás e também nova loja Interdizes. Pra informações... 3677-4226. E olha, se você quer ter uma franquia Fábrica das Capas, breve, tem novidades, é isso? Exato. Você pode ligar, se informar ou entrar no site, né? Correto. Entre em contato com a gente que a gente tá selecionando os empresários pra isso. É isso aí, Fábrica das Capas.